Só quem sentiu o Espírito de Deus É que pode refletir Alegria e prazer A mais pura emoção Invadir teu coração Transformando o teu viver É o Espírito Santo de Deus Batizando com mais sublime amor É o vento impetuoso Envolvendo com o seu calor É o Espírito Santo de Deus Batizando com mais sublime amor É o vento impetuoso Envolvendo com o seu calor Falar a língua dos anjos E na boca o mais lindo lobo As lágrimas que rolam no rosto Reflete a presença do Salvador É o Espírito Santo de Deus Batizando com mais sublime amor É o vento impetuoso Envolvendo com o seu calor É o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus É o Espírito Santo de Deus Batizando com mais sublime amor É o Espírito Santo de Deus É o vento impetuoso Envolvendo com o seu calor É o vento impetuoso Envolvendo com mais sublime amor É o vento impetuoso Envolvendo com mais sublime amor